A lei que regulamentou novos direitos trabalhistas para as domésticas já fez aumentar o número de demissões na região de Londrina. Mas claro, é uma conquista da categoria que comemora a garantia de benefícios como o fundo de garantia. Dona Ruth é a responsável por manter a casa da Erika em ordem. Enquanto não está cuidando das roupas e tirando o pó de todos os móveis, as duas aproveitam para botar o papo em dia, ainda mais na hora de preparar o almoço. Ela garante que a relação de trabalho é ótima e gostou da aprovação de uma lei que estabelece algumas mudanças no contrato deste serviço, a chamada PEC das Domésticas. Ah, é bom, né? Mas eu já tinha quase tudo mesmo, né? Só faltava só o fundo de garantia só. A patroa também achou justo. Respeito ao trabalho, ela garante que já existe por aqui. Eu acho que demorou para ter uma lei que amparasse elas, né? Porque, como eu disse, são trabalhadoras como qualquer outro trabalhador e são merecedoras desses benefícios e com certeza para algumas famílias vai onerar bastante, mas elas merecem, né? Precisa. A lei, sancionada no início deste mês, aumenta os encargos trabalhistas totais de 12 para 20% do salário, o que corresponde ao pagamento de 8% no fundo de garantia e 8% no INSS. E ainda tem o seguro contra acidentes e a multa de rescisão contratual também fica embutida neste valor. Lembrando que estes direitos só valem para os profissionais que, como a dona Ruth, trabalham por dois ou mais dias da semana na mesma residência. Mas, por enquanto, a relação trabalhista entre as duas segue da mesma forma. É que estas mudanças passam a valer a partir de outubro deste ano. Para um empregador doméstico, que não é uma empresa, que ele não pode repassar, vamos dizer, esses gastos, esses encargos, vai ficar pesado sim. Para a advogada, com as mudanças em vigor, alguns contratantes podem trocar a modalidade com a carteira assinada por diaristas. Já estão ocorrendo demissões, porque, na verdade, o salário hoje regional, R$ 1.070,33, mais 20% de encargos fica bem pesado. E outro modo que a gente vê, é claro que ações trabalhistas irão aumentar. O montante agora é maior, o valor dessas ações serão maiores, vão gerar horas extras. É obrigatório a folha a ponto. Então, isso, desde essa emenda constitucional, já se tornou obrigatório. Pode ser por meio manual, por meio eletrônico ou por meio mecânico, desde que seja idôneo. Enquanto isso, a dona Ruth, que tem 58 anos, já está de olho na aposentadoria, para a tristeza da família da Erika. Acho que lá para 2017, né? Vai ser difícil mudar a rotina? Ah, vai ser difícil, mas tem que descansar um pouco também, né? Estou tentando recrutar a filha, vamos ver se eu consigo.